Continuando aqui a viagem Estamos aqui indo para o santuário da Pedra Caída Geovana aqui na minha frente Registrando aqui mais esse momento No meio da natureza Pode ver as montanhas lá, como é bonito No meio da natureza Muito bonito aqui No meio da natureza que é a estrada de madeira Muita gente mesmo aqui É um passeio turístico Registrando lá o guia turístico O guia turístico já vai dar mais uma palavra aí de meditação Gostando, Geovana? Tá gostando? Eu nem vi nada, como é que eu tô gostando? Tá vendo a natureza não? É, até Esse aqui é o futuro chalé Esse aqui é o novo complexo que está sendo construído Vai ser inaugurado esse próximo ano São 33 chalés, 3 germinados, áreas de conversões, piscina Agora por hoje milho eles vão fazer uma casa noturna e uma academia Carinha lenta, vai estar subindo aqui pegar você e a sua família Do seu carro e levar até o chalé que você vai ficar hospedado É assim que dá acesso à Cachoeira da Pedra Curada São 1.800 metros de trilha Dos pés do chão Mas tu tem que gostar de uma caminhada Vai pra cá Tá, primeiro a gente vai no santuário Vamos ver o povo na Nova Terná Posto Preto Tá, aqui é a posto de milho Cerrando aqui mais esse pedaço aqui de filmagem Precisa registrar quem tá descendo pra lá, entendeu? Daqui a pouco chegar lá, continua a filmagem aqui